Daiane Melo, sobre Rico Melquia de ser campeão, eu não boto nunca mais os meus pés no Brasil. Olha, Daiane, que existe uma probabilidade muito forte do Rico ser o campeão, tá? É só a gente ver os movimentos aí na internet, a gente vê as enquetes, a gente vê os comentários, as hashtags, todo o engajamento em torno da fazenda, é uma possibilidade muito real, hein, Daiane? Vamos ver, hein? Não tinha uma coisa dessa também que alguém falou? Se alguém ganhasse um reality, se alguém ganhasse alguma coisa, ia sair... Tinha alguma coisa assim, eu nunca mais ia fazer tal coisa, aí depois aconteceu aquilo que a pessoa falou e o pessoal foi lá cobrar? Não teve uma coisa dessa que alguém falou? Ah, eu não vou lembrar agora, mas já teve um lance desse. Alguém falou alguma coisa, se acontecer isso, nunca mais eu faço aquilo, aí aconteceu isso e depois a gente não sabe se a pessoa nunca mais fez aquilo. É ótimo que eu trago a informação, muito bem traga, né? Enfim, olha só, bora aqui, gente. Em conversa com o MC Gui e Dinho Alves, Daiane Melo afirmou que não pretende ficar no Brasil, caso o Rico Melquiede seja o campeão da Fazenda 13. O trio estava conversando sobre a treta envolvendo o panelaço, quando a P.O. detonou o influenciador. Esse programa vai fazer mal para a cabeça desse menino, infelizmente. Não agora, mas no futuro, entendeu? Ele vai entrar no mundo de ilusão dele, iniciou. É, no futuro, porque agora ele vai achar tudo lindo o que ele fez, disse o Dinho. Olha isso, hein? Agora todo mundo vai achar tudo lindo, os amiguinhos dele, mas quando ele se encontrar só, ninguém querendo trabalhar com ele e não sei o quê, eu não desejo mal, sabe? Mas tudo que você planta, você vai colher, disse a Daiane. O que você deseja, você vai colher, né? Concordou o MC Gui. A modelo disse não acreditar que o Fazendeiro da Semana seja assim no dia a dia e a MC Gui revelou que ficou assustado durante o panelaço. A gente não merecia estar vivendo isso que a gente está vivendo e tudo por fama. Não acredito que ele seja assim na vida. Ele saiu do quarto sedento, sabe? Parece que ele estava possuído. Eu fiquei meio assustado na hora, disse o MC Gui. Ele fica louvando Deus aqui dentro e fica fazendo isso com a gente, criticou o Dinho. Durante o papo, Daiane disse que não ia mais discutir com o peão na reta final do programa e o funkeiro afirmou que Rico pode ganhar o prêmio de um milhão e meio. Capaz desse cara ganhar o prêmio ainda. Aí eu falo pra você que está tudo perdido, observou o Dinho. Mas tá, ué, pontou o MC Gui quando o Dai disparou. Meu Deus, eu não boto nunca mais os meus pés no Brasil se isso acontecer. Daiane prosseguiu falando de Rico e detonou a postura de Aline Mineiro, criticando o fato da Aline Mineiro ter achado engraçadinho o panelaço do Rico e não ter achado tão divertido assim o ter repudiado o panelaço lá da Stephanie, do MC Gui e do Dinho. E aí, meu povo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho